Fortaleza e Bahia se enfrentam neste sábado, 21, às 21 horas, de Brasília, na Arena Castelão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza não vive um bom momento na temporada. O time perdeu a invencibilidade de 21 jogos em casa na temporada na derrota para o Corinthians por 2 a 0, pelas quartas da Sul-Americana. O Leão soma uma sequência de quatro jogos sem vitória, derrotas para Botafogo, Internacional, Corinthians empate com Atlético-PR. O time agora é terceiro colocado da Série A do Brasileiro, com 49 pontos em 26 jogos. O Bahia vem de boa vitória contra o Atlético Mineiro e começa a rodada na 6ª posição do Campeonato Brasileiro. O esquadrão tem apenas a competição por pontos corridos pela frente até o fim do ano e entra em campo para defender uma posição na zona de classificação para libertadores. O Fortaleza teve confronto difícil no meio da semana contra o Corinthians pela Sul-Americana e agora tem que olhar para a Série A Vosvoda não vai contar com Bruno Pacheco, que segue se recuperando de tendinite no joelho direito. Moisés também está no departamento médico com edema na coxa direita. Com isso, o time deve ter poucas modificações em relação à equipe que enfrentou o time paulista. Provável escalação João Ricardo, Tinga, Kucevic, Brites, Felipe Jonathan, Sacha, Hércules, Pochettino, Pikachu, Breno e Lucero.